A ameaça de um vulcão indonésio, que entrou em erupção mais de meia dúzia de vezes nesta semana, ainda não acabou. A cratera continua lançando uma nuvem de cinzas para o céu neste sábado. O Monte Huang, localizado na região mais extrema da província de Sulawesi Norte, na Indonésia, começou a entrar em erupção na tarde de terça-feira, levando as autoridades a evacuar milhares de pessoas em ilhas próximas ao extrato vulcão e ao fechamento do aeroporto internacional mais próximo. O vulcão entrou em erupção novamente antes da meia-noite de sexta-feira e novamente na tarde de sábado, lançando uma coluna de cinzas acima de seu pico, a mais recente de uma onda de atividades vulcânicas. Com terremotos vulcânicos registrados, essa crise ainda não acabou. Isso indica que o suprimento de fluido magmático ainda está se movendo da profundidade para a superfície. Não é surpreendente se essas erupções ainda ocorrerem. O vulcão, com um pico de 725 metros acima do nível do mar, é atualmente o único dos mais de 100 vulcões da Indonésia no mais alto nível de alerta. As autoridades mantiveram uma zona de exclusão de seis quilômetros ao redor do vulcão. As autoridades estimaram anteriormente que mais de 11 mil pessoas precisariam ser evacuadas, devido ao aviso da Agência de Vulcanologia sobre rochas vulcânicas, nuvens quentes e fluxos de lava. A atividade mais recente do extrato vulcão também levou as autoridades a estender o fechamento do Aeroporto Internacional San Atulangi, a mais de 100 quilômetros de distância. A Indonésia, uma vasta nação arquipélago, experimenta frequentemente atividades sísmicas e vulcânicas, devido à sua posição no anel de fogo do Pacífico. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri